Os empréstimos consignados vão ser proibidos? Se prepara, você que é aposentado, pensionista do INSS, eu vou falar sobre um tema muito polêmico, que poucas pessoas estão sabendo disso. Eu vou falar sobre a proibição dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Então, muita calma nessa hora. Eu preciso explicar como vai ser todo esse novo processo, afinal, vai ter mudanças nos empréstimos consignados. E você precisa saber disso. Provavelmente você já precisou, vai precisar de um empréstimo consignado e precisa saber como tudo isso vai ficar. Mas antes de eu falar também dessa proibição, essa nova proibição dos empréstimos consignados, do bloqueio para empréstimos consignados, melhor dizendo, eu vou falar quais são essas regras atuais agora do empréstimo consignado para o aposentado, para o pensionista. Afinal, muitas pessoas têm dúvidas. Eu posso pegar o empréstimo consignado? Qual é o limite de idade? Quantos empréstimos eu posso pegar? E afinal, se a pessoa falecer, a família precisa pagar esse empréstimo? Eu vou responder essas perguntas e vou falar já desse bloqueio, essa proibição dos empréstimos consignados. Olha só, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. E aqui você fica sabendo dos seus direitos e ganha mais dinheiro através das informações. Então, não perde mais tempo, você que está do outro lado, que gosta de saber dessas informações importantes, que é do seu meio. Aposentados, pensionistas, se inscreve nesse canal. É de graça. Aqui, apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações, você já recebe todos os dias notificações. Eu faço todos os vídeos. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza e eu sou especialista em empréstimos consignados, trabalhando nesse ramo há mais de 19 anos. Eu vou deixar muito tranquilo você, muito tranquila, e vou sempre explicar tudo o que está acontecendo, tudo o que pode prejudicar você. A primeira regra sobre aposentados e pensionistas, afinal, por que existe um limite de idade hoje no banco? Qual é o limite de idade? Quanto de dinheiro você pode pegar? Você que recebe um salário mínimo, se você quiser fazer uma pergunta, você coloca aqui. A limite de idade hoje. Hoje, o aposentado e o pensionista consegue pegar o dinheiro de empréstimo consignado tranquilamente a partir dos 18 anos de idade, ou seja, as pessoas que recebem pensão por Marte, que são de maiores, já tem esse direito de pegar empréstimo consignado. Basta ter a margem de crédito disponível a partir dos 18 anos de idade e o limite para empréstimo consignado em 84 vezes na maioria dos bancos até 74 anos de idade. Sendo até essa idade aí, se consegue sim pegar o valor máximo em até 84 vezes. Mas qual é o valor máximo hoje? Quanto de dinheiro você pode pegar de empréstimo consignado? Isso é muito importante salientar. Hoje, está valendo 40% do empréstimo consignado, 35% para pegar um contrato novo e 5% para o cartão de crédito total. Aproximado que um aposentado ou uma aposentada hoje consegue pegar é de até R$17.000,00 aproximadamente. É um valor bem interessante que vai pagar uma parcela aproximada nos melhores bancos. E é claro que a João Financeira oferece isso para você. Eu vou deixar depois o telefone aqui em cima. Aí uma parcela aproximada de R$484,00 fixa para você pagar mensalmente. E ainda, para quem pagar antecipado, você sabia disso? Que se você fizer o pagamento antecipado do seu empréstimo consignado, você tem um abatimento total. Isso a João Financeira oferece quando você quer fazer a sua liquidação. Mas algumas pessoas estão perguntando também. Eu já vou falar na sequência sobre essa proibição, o bloqueio do empréstimo consignado. João, e se eu falecer, eu vou ficar com a dívida? A pessoa da minha família vai ter que pagar essa dívida? Eu vou explicar isso já na sequência. É importante você saber. E sobre o refinanciamento? Quais são as regras do refinanciamento? As regras do refinanciamento, e para você entender o que é o refinanciamento, é quando você tem um contrato de empréstimo e você tem algumas parcelas pagas e você quer renovar. Você, digamos, que pagou 13 parcelas, você começa a pagar a partir do zero, você faz uma renovação e você recebe um valor restante do valor, uma parte do que você já pagou volta para você. É óbvio que vai começar do zero e não vai voltar todo o valor que você pagou. Então, o refinanciamento é útil, ele é viável. Quando a pessoa não tem mais margem, já pode fazer um refinanciamento a partir de 12 parcelas pagas na maioria dos bancos. A João Financeira já faz. Mas tem uma regra principal também do refinanciamento, que as pessoas têm que saber, não pode estar com a taxa de juros muito baixa, pois senão você tem que pagar mais parcelas para poder liberar o seu refinanciamento do seu crédito consignado. E é importante lembrar que existe também o refinanciamento do cartão de crédito. Então, muitas pessoas não sabem disso. Às vezes tem um empréstimo pagando do tal do RMC, que é o cartão de crédito. Também pode fazer, sim, o refinanciamento através do cartão de crédito. E agora, sobre a dívida, gente. Quando a pessoa fala, às vezes é uma preocupação do aposentado, do pensionista, daqui a pouco eu vou falar já sobre essa proibição, o bloqueio dos empréstimos. Então, segura nesse vídeo que está valendo a pena, gente. Olha só. O que eu vou falar agora é sobre se a pessoa, se você que está aí do outro lado, gente, só escuta um pouquinho. Não quero que você faleça, tudo bem? Você tem que durar bastante para assistir todos os meus vídeos. Mas é uma preocupação das pessoas. A gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer. E se você falecer, a sua família vai ter que pagar essa dívida? Existe isso. E essa dúvida eu vou tirar agora para você. Se a pessoa acabar falecendo, não tiver o seguro incluso no contrato, o primeiro familiar, ou seja, o marido, ou esposa, ou filho, ou filha, vai ter que pagar essa dívida, mas só vai ser cobrado dessa dívida se tiver alguma divisão de bens. Portanto, se você não tiver mais para frente uma divisão de bens, o banco não tem como cobrar isso de você, dos seus familiares, no caso. Então, fica tranquilo e fica tranquilo. Só essa dica, gente, para deixar você mais tranquilo, já aperta o botão do like aí. Eu vou falar já agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês a parte principal do vídeo de hoje. Afinal, como vai ser esse bloqueio? O que é que ficou proibido o empréstimo consignado? Não é bem assim, mas se acalma, você que está aí, você que está aí do outro lado, você tem que entender o seguinte. Quando a pessoa ganha, recebe a primeira aposentadoria ou a primeira pensão, esse benefício dessa pessoa fica bloqueado durante 90 dias. 90 dias a pessoa não pode fazer a contratação de empréstimo novo, nem refinanciamento, nada, não consegue fazer. Só que no passado já estava valendo isso como 30 dias. Ou seja, depois de 30 dias a pessoa já conseguia fazer o desbloqueio. Hoje, atualmente, o bloqueio para empréstimo consignado, ele é válido. Depois de 90 dias, você solicita o desbloqueio. Então, se você é aposentado, pensionista, está com o benefício bloqueado, precisa desbloquear para fazer o empréstimo consignado, a João Financeira, além de conseguir o empréstimo consignado mais rápido, mais prático e mais barato para você, faz o desbloqueio gratuito. É só você chamar nesse WhatsApp que está aqui em cima, que é o 5-4-3-3-2-4-3-2-8-4, a gente faz o desbloqueio para você. Mas, João, e o que é essa proibição? O que aconteceu agora vai ficar proibido? Gente, esse bloqueio agora, eles querem fazer um bloqueio para sempre. Ou seja, você que é aposentado, você que é pensionista, todas as pessoas vão ficar com os empréstimos bloqueados e quando você precisar fazer o empréstimo consignado, você vai ter que solicitar o desbloqueio. Só que isso também é muito negativo, porque muitas pessoas não conseguem fazer o desbloqueio através do aplicativo. E o aplicativo, ele não é fácil, não é simples. Você sabe mexer no aplicativo? Comenta aí se você sabe. Então, para resumir, você entender bem esse vídeo. Existe agora uma nova regra que o banco quer determinar que todos os aposentados e pensionistas fiquem com os empréstimos bloqueados e você vai precisar solicitar para desbloquear. Eu acho isso muito negativo, porque muitas pessoas não sabem como desbloquear e aí cada vez vai ter que estar solicitando o desbloqueio do empréstimo consignado. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Coloque aqui no comentário, compartilhe esse vídeo, porque as pessoas têm que saber disso. Essa regra, ela pode passar a valer, gente, presta atenção, ela pode passar a valer nos próximos dias e isso vai ser definido agora. A FEBRABAN está também atuando para ser contra isso e eu vou deixar aqui mais alguns vídeos com mais novidades para você continuar assistindo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri